Rapidamente, eu queria que você falasse o seguinte pra mim. Pessoal, mais de 40% não apareceu pra fazer a prova do concurso da Polícia Militar? Pois é, Paulo Caetano. Esse concurso da Polícia Militar era pra ter acontecido em junho do ano passado. E 44% das pessoas que se inscreveram pra fazer o concurso não apareceram. Simplesmente ficaram com medo, ou passaram em algum lugar, mas não compareceram. 44%. Isso significa o quê? Que 70 mil, 150 mil, 7 inscritos desistiram no meio do caminho. Aí o que acontece? Nós temos o processo seletivo para a contratação de 2,4 mil policiais e bombeiros. Então, vamos ver o que acontece nos próximos meses. Nós vamos ter logo também em outubro da Polícia Civil adiada do ano passado. Ou desse ano, eu não me lembro bem a data. Então, vamos ver o que acontece nos próximos meses.